Entre reuniões, levar as crianças para a escola e cuidar da casa, meu carro é praticamente meu segundo lar. Preciso que ele seja confiável e econômico. Mas os faróis antigos mal iluminavam o caminho, e eu sabia que precisava de uma mudança. Não apenas por mim, mas pela segurança da minha família. Foi aí que descobri o LED Cool Blue Cross da Osram. Duas coisas chamaram minha atenção. A garantia de dois anos, e o menor consumo com maior potência e performance. A instalação foi simples e rápida. A luz superbranca de 6.000 Kels proporciona uma visibilidade incrível, e o design elegante deu ao meu carro um visual moderno e sofisticado. Com o LED Cool Blue Cross, sinto que estou segura. Seja levando as crianças para a escola ou voltando do escritório tarde da noite, sei que posso confiar na performance da iluminação do meu carro. Sinta o poder da luz.